Flúvia já está aqui no telão para conversar com a gente e trazer as últimas informações sobre isso, porque Flúvia, já há 15 dias que a gente está nessas restrições maiores e as taxas não caem. Isso nos gera uma apreensão muito grande, principalmente para quem está impedido de trabalhar nesse período. Por que não baixa a taxa? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Bom, Mariana, a gente, primeiro que as taxas de ocupação de leitos, elas demoram mais realmente a cair depois de restrições. Agora nós temos um outro problema, é que pelo menos na semana, nas duas primeiras semanas, principalmente na primeira semana de recessão, a gente não viu tanta recessão assim, porque as taxas de isolamento, elas permaneceram altas, aliás, desculpa, permaneceram baixas. A mobilidade alta e o isolamento baixo. Então isso significa que as pessoas ainda estavam entrando em contato umas com as outras e ainda tendo uma alta mobilidade dentro dos municípios. Vamos ver se essa semana a gente consegue realmente um isolamento mais alto, uma mobilidade menor, para que aí sim a gente veja impacto. Porque se não for feito da maneira correta, infelizmente esse impacto ele não vem. Então é por isso que é importante sempre estar acompanhando tanto as taxas de isolamento quanto também as taxas de ocupação. Agora, mesmo fazendo o correto, demora um pouco mais para descer. A gente está vendo isso em Araraquara, que realmente fez lockdown e mesmo assim ainda não houve diminuição das taxas de ocupação, mas teve diminuição nas taxas de transmissão. Flúvia, bom dia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Temos visto em outros estados, em outros países, que quando atingimos um pico, depois a queda é muito acentuada também. A gente vem num aumento acentuado, depois uma queda, como está acontecendo no Amazonas. Mas quando poderemos atingir esse pico aqui no estado de Goiás, para que depois a gente possa também, se Deus quiser, ter essa queda mais acentuada? Existe uma previsão desse pico? Olha, é difícil a gente estimar. A gente, avaliando os dados, semanalmente, diariamente, a gente, cada dia a gente fala assim, pioramos a situação. Será que chegamos ao pico? Essa é uma pergunta. A gente não sabe se chegou ao pico ainda. Estimamos que até o final de março a gente mantém essa situação, em primeira quinzena de abril, a gente ainda tem essa situação que a gente está vivendo hoje, com altas taxas de ocupação de leitos. E, infelizmente, logo após o aumento das taxas de ocupação, vem também o início do aumento de óbitos. Na verdade, nós já começamos a ver esse aumento de óbitos agora. E esperamos aí que, realmente, essas ações, essas restrições, elas surtam efeito, para que a gente possa ter menos transmissão. Porque esse é o remédio, é fechar a torneira. Eu preciso diminuir casos. Diminuindo casos, a gente diminui também as taxas de ocupação de leitos. Fluva, em relação ao atendimento que é oferecido nos hospitais, essa questão do oxigênio, a gente viu um temor muito grande de se repetir em Goiás o que aconteceu em Manaus. Como é que está essa assistência nos hospitais? Hoje, o que acontece? Não há falta de insumos nos hospitais. Estou falando pelos hospitais públicos, não respondo pelos hospitais privados. O Estado não responde, nem os municípios. Mas, pelos hospitais públicos e estaduais, nós estamos com os insumos, os hospitais abastecidos, tanto com oxigênio e demais insumos. Agora, Mariana, uma coisa é fato. Se essa demanda continua subindo demais, pode chegar-se um momento em que as empresas não consigam nos fornecer a quantidade de insumos suficientes. Por isso que, quando a gente fala para diminuir transmissão, não é só uma questão de diminuir taxa de ocupação, mas também a gente conseguir dar assistência necessária a todo mundo que precisa, que hoje já está muito difícil, tanto na rede privada quanto na rede pública. Flúvia, uma alternativa para que a gente tenha essa redução no número de casos é a vacinação mais ampliada. Como é que está a questão aqui no Estado? Quantas doses já chegaram? Existe a previsão de mais chegadas para os próximos dias? Olha, em relação à vacinação, como você bem lembrou, é, na verdade, a melhor forma de se controlar uma pandemia é com vacinação. No caso da Covid, ou é a vacinação ou é manter o distanciamento e isolamento. A vacinação está vindo realmente numa quantidade de doses muito pequena e a passos muito lentos, né? Os passos estão muito lentos. Então, o que a gente tem visto? Não tem visto o impacto que a gente esperava, mas nós já recebemos mais de 500 mil doses. Essas 500 mil doses já foram distribuídas aos municípios. Os municípios continuam vacinando e há uma expectativa de chegada de uma nova remessa nessa semana, mas ainda não há uma confirmação por parte do Ministério. Flúvia, já que a gente passou para a parte da esperança da vacina, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, de forma bem simples, o que significa esse registro definitivo para a Fiocruz agora? Bom, assim como aconteceu para a Pfizer, o registro definitivo que a Fiocruz está... Quer dizer que essa vacina está liberada para uso no Brasil, tanto para o serviço público quanto para o serviço privado, mas a depender da quantidade de doses que os laboratórios conseguirem produzir. Então, a priori, toda a produção dos laboratórios deve ir para os serviços públicos, mas assim que tiver dose suficiente, ela pode ser comercializada também.